E a gente tá aqui na Bancos Coro essa semana pra falar pra você de um Mustang que ficou um trabalho impecável da galera aqui do Bancos Coro. Mas senhor, explica pra gente aí. Um Mustang conversivo, né Mário? Já tinha banco de couro, né? O cliente quis especializar com a sua cara, né? Trocamos todos os bancos, laterais de porta, costura em diamante, costura programada, como você pode ver nas imagens, né? Ficou lindíssimo, né Mário? Bom, o pessoal pode vir aqui programar, escolher a cor, modelo, tudo no Bancos Coro. Isso mesmo. Volante em couro, manutenção dos bancos. Se você quiser trocar uma faixinha, a gente também faz, tá? Tudo que você pensar em banco de couro, a Bancos Coro faz pra você, Mário. Avenida Nossa Senhora da Paz. Número 2211. Telefone. O telefone é 3223-2121. Qualidade. Pensou em couro? É aqui na Bancos Coro. Então aproveita, bom negócio e qualidade pra você fora o atendimento. Corre, aproveita.